TV Diário apresenta Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul Oferecimento Bem Saúde, Respeito à Sua Vida Itogne Medicina Nuclear Quanto mais cedo o diagnóstico, mais tempo para viver bem É ainda, fora câncer de pele, do tipo não melanoma, o câncer mais incidente nos homens O câncer de próstata E também o diagnóstico precoce ajudando nas taxas de cura O câncer de próstata, no início, ele não dá sintomas Como muitos dos tipos de câncer Por que isso? Imagina a próstata como se fosse uma tangerina O câncer de próstata, ele nasce na casca da tangerina O canal da urina passa no meio da próstata Então até que esse tumor, esse câncer, atinja regiões onde ele possa dar sintomas Ou ele se dissemine para os gânglios ou para os ossos Isso leva muito tempo, mais ou menos tempo, dependendo das características do tumor Então, no início, ele não dá sintomas Por isso há prevenção primária Por isso diagnosticar o câncer logo no início Para que a gente tenha a chance de tratar o câncer enquanto ele ainda está na próstata Então assim, tem muita gente que fala Olha, eu não sinto absolutamente nada Nunca senti nada Urino muito bem, etc Isso não quer dizer nada, na verdade Porque não se deve esperar ter os sintomas para procurar a prevenção E da mesma maneira, tem gente que vai ao médico desesperado Porque está com algum problema urinário Está levantando muito à noite E acha que está com câncer Não, na verdade Na maior parte das vezes Isso são sintomas do aumento da próstata pela idade Na dúvida se é uma coisa ou se é outra Procure o médico Um exame simples, que é o TOC E o exame de sangue, o PSA Conseguem diagnosticar precocemente E fazer com que a pessoa tenha uma taxa de cura muito alta Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul Oferecimento Bem Saúde Respeito à sua vida E TOGNE Medicina Nuclear Quanto mais cedo o diagnóstico, mais tempo para viver bem